E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu trouxe aqui a Mayara, minha melhor amiga. Mais uma vez, pra gente falar do quê? Harry Potter. Como sempre, né, amiga? E hoje a gente vai fazer um elenco perfeito. Nossa, fazia muito tempo que a gente fazia elenco perfeito. Eu nem lembro qual foi o último. Eu também não, acho que foi Verity, talvez. Lembra? Lembro, acho que foi. Eu amo fazer elenco perfeito, porque a gente viaja num nível... É maravilhoso, a gente montou todo o elenco na cabeça. Vai funcionar. Exato, o filme tá pronto na nossa cabeça. E os atores que a gente escolhe, as atrizes, eles funcionam perfeitamente pro papel. A gente se empenha de verdade. Meu amor, se a gente fosse o casting... Ah, respeito a nossa história. E hoje a gente vai fazer o elenco perfeito da série de Harry Potter, porque, como vocês sabem, foi anunciado que vai ter uma série da HBO Max, né? Mesmo a gente não pedindo. É isso aí, inclusive... Tá um momento de discussão, assim, nesses últimos tempos. Inclusive, quero saber o que você acha de tudo isso que você falou que você ia falar. Ah, eu falei que ia falar, né? É. Então, calma. Antes, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber outros vídeos aqui do canal também, tá bom? Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aí embaixo pra vocês. E se você quiser comprar os livros de Harry Potter, eles estão aqui embaixo na descrição direto para o link na Amazon. Ah, a gente também tem uma playlist aqui com muitos vídeos de Harry Potter. Então, aproveita essa playlist e tá aqui na descrição e também no card aqui em cima. E também de elenco perfeito. Muitos de elenco perfeito. Muito de elenco perfeito, muito. Uns que a gente errou, inclusive... Foi uma farra, gente. Uma farra. Porque é o grande do que se aprende. Isso. Hoje em dia, a gente... A gente podia até refazer, né? Não, não é por mal. Não é por mal. Mas é porque, tipo, real, a gente podia refazer. De qual? É Belinhugo, né? É Belinhugo, né? Um beijo e tá... É Belinhugo. Que agora teve Days of Jones and the Six. Então, É Belinhugo tá no hype. Bom, vamos para o nosso elenco perfeito? Vamos. Vai, o que você ia falar? Eu ia falar que, assim, né? Gerou polêmica do público. Qual a necessidade de refazer um reboot de Harry Potter, sendo que o universo ensia os filmes? Tá bom. Um enrola e o outro ali, né? Consideráveis. Mas, assim, ok. Aí, o que que eu vi? Eu fui a fundo. Eu vi que a J.K. Rowling queria fazer a Criança Amaldiçoada. Porque até rolou um burburinho, uma época de fazer o filme da Criança Amaldiçoada. Eu lembro. Deus que me perdoe. Se a gente tivesse um filme de Criança Amaldiçoada, ia... Olha! Então. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. E aí, ela queria os atores, o Daniel, a Emma e o Rupert, pra fazer eles. E o Rupert assinou, diz que assinou o contratinho, tipo, a menina topo, porque, né, ele tá meio apagadinho, coitado. Pra ele é bom, né? Sim, sim. Mas o Daniel e a Emma não querem mais fazer, porque eles não querem mais se envolver com a J.K. Rowling devido às falas problemáticas dela. Exatamente. Então, a J.K. Rowling falou assim, o quê? Vamos refazer tudo, porque daí quem entrar agora vai ficar comigo até o fim. Será que foi por isso? Ouvi voar! Direto da... Fui lá pra Londres. Eu vi o TikTok? Vi. Se tá no TikTok, é real. É real. Ponto, não quero nem saber. E Deus, o universo manda no seu For You e você fica sabendo assim. Ah, eu não sei. Eu sei que, assim, eu espero que eles realmente façam as cenas que não tiveram nos outros livros. Por favor. Porque eu acho que esse é o principal. Assim, pra mim. Exato. É você, tipo, fidelizar ainda mais em relação aos livros, entendeu? Deixar ele o mais fiel possível, porque acho que foi nesse ponto, basicamente, que eles vão ganhar fazendo a série. Exato. Porque todo mundo, todos os fãs, realmente, que leram os livros, que gostam de Harry Potter, vão querer ver, tipo, aquelas cenas, sabe, cruciais. O pirrafo. O pirrafo. Exato. E cenas, assim, que, tipo, às vezes nem é uma cena, assim, tão importante, mas ela tem um, sabe, um negócio emocional, assim, com quem lê os livros. E ela tá ali, vai fazer toda a diferença. Exato. Então, é o momento de eles fazerem uma coisa melhor e mais pior aos livros. É isso que eu tô contando. Eu tô contando com isso também. Não quero muito pensar na parte ruim. Não, não. Vai ser bom. A gente vai assistir. Se for ruim, a gente vai comentar. Se for bom, a gente vai vibrar. Se for bom, a gente vai ficar feliz também. Exatamente. Agora, trilha sonora não pode mudar. Ah, trilha sonora não. Daí... Não mexam na trilha sonora. Faça... É. Não pode mudar, não. Mas eu acho que elas vão mudar, sabe? Não, não. É novo, né? É porque... É muito boa, amiga. Não tem que mudar. Amiga, como é que não vai ser o Reguifando? Seja bem-vindo ao Beco Diagonal. Ai, muito bom. Bem-vindo, Harry, ao Beco Diagonal. Muito bom, não tem jeito. Não vai tocar essa música, gente. Bom, vamos montar aqui o nosso casting. Lembrando que é só uma brincadeira. A gente colocou pessoas muito famosas, provavelmente. Tem alguns que são desconhecidos? Um pouco? Talvez sim. Mas, enfim, a gente tá montando o nosso casting de acordo com o que a gente acha dos personagens. O que a gente gosta. É óbvio que não vai ser esse que a gente escolheu. Pode ser que seja um ou outro, porque já adivinhamos alguns. Já adivinhamos alguns. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Mas, é... Provavelmente não vai ser esse daqui, tá bom? Não vai ser. É a nossa opinião. Mas aproveitem pra deixar a opinião de vocês aí nos comentários pra gente discutir, pra vocês verem o que vocês concordam ou não, tá bom? De uma forma leve, gentil. Respeitosa. Tá todo mundo aqui só jogando conversa fora e brincando, tá bom? É, Zé. Vamos, todo mundo sabe que não é nós que vai escolher, vai ser eles. Então tá tudo sob controle, tá bom? Então vai. Quem é o primeiro? Dumbledore. Dumbledore. Eu coloquei dois. Aí eu coloquei um, eu gostei muito do que eu coloquei. Hoje eu tinha falado, eu fiz um vídeo de Reels pra isso, e eu já tinha falado do meu. Ah, é verdade. Você viu? Eu vi, mas eu não lembro. Posso falar o meu? Pode. Bom, o primeiro que eu escolhi, é que tipo assim, eu escolhi dois, porque eu já tinha escolhido esse primeiro, e o segundo eu escolhi porque eu assisti um filme que eu lembrei dele. E aí eu falei, hum, ele pode funcionar. O primeiro é o Pierce Brosnan, que é o cara que fez o sátiro no Percy Jackson. Gente, peraí, momento importante da noite. Tá bom, hein? Tá bom. Ah, se é like eu posso comer sim. Você vai comer durante o vídeo, né? Ah, será que compensa? Vai comendo, mãe. É, o público adora o bolo. Enfim, eu escolhi o Pierce Brosnan porque ele fez o Pierce Brosnan, ele fez o Mamma Mia também, adoro ele. Fez, fez James Bond, né? Sim. E eu não sei, eu gosto dele, vou com a cara dele, sabe? Só que aí, teve... Maybe the fourth, be with you. Hum, sim. E eu lembrei do cara, eu não lembro do nome do Jedi, do primeiro vídeo, do primeiro filme que tem o Anakin piquitico, tem o Obi-Wan e o outro Jedi. Hum. E aí eu coloquei o Liam Neeson. Ah, bom. Eu coloquei ele, porque ele tá velho já. Ele é. E eu lembrei que ele traz essa aura de sabedoria no filme de Star Wars. E ele traz essa coisa meio, tipo, paternal também, com o Anakin e o Obi-Wan ali. Hum. Então eu falei, cara, eu acho que ele pode ser um bom Dumbledore. É, com caracterização. Exato, com caracterização, tudo e tal, eu acho que ele poderia ser um bom Dumbledore. Aí eu coloquei ele. Eu peguei o meu Dumbledore, um ator já bem velho, né, pra daí eu botar uma barbona, aquela coisa assim, que eu quero que a barba é confortável, né? Eu peguei um ator que eu gosto muito, que é bem famoso, que eu achei aí, ó, alto, com a produção, que é o Michael Caine. Ele fez o Alfred do Batman. Ai, ele fez, ele fez Game of Thrones. Não fez, amor. Mas acho que o que foi? Não fez, não fez. Ele fez a origem, é, truque de mestre. Truque, exato. Ele é, todo filme de curso da Fernolan, ele tá... Ai, eu acho que ele é um bom Dumbledore, mas ele tem uma cara de mau pra mim. De mau? Olha, ele é o Alfred de Xuxu. Ele tem uma cara de estou escondendo, eu sou um mercenário. Não tem. Ele tem uma cara de mercenário. Não tem, gente, é um xuxuzinho. É o Alfred. Ele poderia facilmente fazer um filme do Tesouro Perdido, daquele do... Sabe aquele Tesouro Perdido da Disney? Eu vou contar esse filme. Ah, do Nicole Skate? Isso, ele podia facilmente fazer um filme desse. Mas enfim, o Michael Caine não pode ser Michael Caine. Não. Ah, gostei, gostei, achei legal. Ah, ele é fofo. Ele é um fofo, um querido, entrega, tem sotaque. Eu adoro o... A expressão um querido. Eu não sei, traz uma... Sabe, traz um querido. Um querido. Engloba muita coisa. É, muita coisa. É um querido. Eu amo. Vai, próximo. O que que é o Snape? Ai, esse... Ai, esse aí foi difícil, mas acho que esse aí vai bater, porque, tipo, não fugi do óbvio nesse. Eu fiquei muito brava que eu coloquei um, eu não arredo o pé desse meu. Primeiro, ele tem a mesma idade que o outro que escolheram. Vou explicar, meu ponto de vista. O Snape, eu coloquei dois. Um porque todo mundo tá falando dele, e eu concordo em ser ele, acho que seria legal. E outro porque eu acho que seria ainda melhor, até porque ele é britânico. Ele é um pouquinho, assim, cinco, quatro anos mais velho que esse daqui. Todo mundo tá falando do Adam Driver. Ah, mas ele é norte-americano. Então, ele é norte-americano. Seria um ótimo Snape. O cara é sensacional. Ele é tipo a descrição do Snape. Exato. Eu assisti esses dias 65 com ele. Você viu o filme? É 65 milhões de anos antes da Terra. Você já viu? É o filme novo. Com uma menininha. É tipo assim, eles... É meio ficção científica com pré-história. É muito legal. Enfim, eu gosto muito dele. Só que vocês sabiam que Adam Driver tem quase 40 anos já. Mas ele é um 40 anos, hein? Não, ele é um 40 anos que passa menos mesmo. E eu queria muito, mas assim, muito que fosse Benedict Cumberbatch. Que é a vontade. É o óbvio vontade da nação. Gente, o quê? Um monte de gente me xingou. Por quê? Ai, porque Benedict Cumberbatch não tem a idade do Snape que ele tinha. Ah, me poupe. Tem a mesma idade que o Adam Driver. E vocês querem o Adam Driver e não querem o Benedict Cumberbatch? Gente, é a idade dos pais. Tem que ter a faixa dos 40 anos. Exato! E o Benedict Cumberbatch tem exatamente essa faixa etária, gente. Não, vai ser. Porque ele sabe imitar o Alan Rickman. Gente, vocês já viram o sotaque desse homem? Vocês já viram esse homem atuando? Não é só em Doutor Estranho, não. Assista o Sherlock. Não, gente. Não, qualquer coisa. Ele atua, ele faz muito bem. Ele é perfeito esse setor, gente. E a voz dele, gente. Imagina ele falando Potter. Eu amo. Eu sou apaixonada pelo Benedict. Vocês não me tirem Benedict Cumberbatch de Snape. Vocês estão surtando. Só porque a Adam Driver tá no hype, Benedict Cumberbatch merece. Não, ele merece muito. Não, a John Driver, eu acho que assim, deveria muito respeitar esse negócio de atores britânicos. Sim. Eu não respeitei no meu negócio. Eu respeitei. Ah, eu não respeitei. E ia ficar muito difícil. Mas o Benedict, ele tem que manter. O Benedict é o único que eu confio que eles vão escolher pro personagem de Snape. Não, o Benedict entrega muito, gente. O quê? O que ele atua? Gente, ele é perfeito. É que você não tá entendendo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Imagina, eu só botar aqui uma caracterização peruca preta. Hum, uma lente preta. Porque o olhão dele é muito azul. Ah, é verdade. Pra dar uma coisa mais austera, assim. Uma coisa mais cisuda do Snape. Mas ele já entrega em caracterização também. E ele tem um nariz assim também, né? Ai, ele é perfeito. Gente, eu casaria com esse homem, assim, facilmente. Nossa, fácil. Eu casaria também, é. Só pra ter ele falando meu nome. Não, você é louco. Vai, quem que é? O seu Snape. É o Benedict Cabrinha. Ai, você escolheu também. É, amor. Ai, não tem como, gente. Não tem como fugir. É por isso que eu falei. Eu não fugi do óbvio. Gente, o Benedict também. Pra mim é o óbvio. Não, pra mim é o óbvio também. É um monte de gente me xingando que eu escolhi o Benedict. Ai, eu não sei com nada, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô com nada, hein. Próxima, Minerva. Ai, eu não fugi da minha Minerva também. Eu achei ótima a Minerva. Gente, você achei ótima a Minerva. Será que é a mesma? A minha Minerva, eu escolhi a Susan Sarandon. Eu adoro a Susan Sarandon. Ela é americana, né? Ela é americana. Ela não vai ser escolhida, eu sei. Mas é que eu não sei. Eu vi uma foto dela esses dias e ela tá um pouco mais velha. E eu achei ela muito parecida com a Minerva. Com a atriz que fez a Minerva, só que quando ela fez a Minerva mesmo. E aí eu falei, e eu adoro a Susan Sarandon. Ela é muito boa. E aí eu escolhi ela. Eu pensei, não vou negar, pensei em Michelley Pfeiffer. Mas a Michelle Pfeiffer entrega outro tipo de personagem. Não combina muito com a Minerva, sabe? Aí eu escolhi a Susan Sarandon. Bom, a atriz que eu escolhi, ela já participou da série de Harry Potter. Mas ela teve que ter uma participação de segundos. Quem? Segundos e daí não. Daí ela foi pro saco, entendeu? Eu usaria ela agora, aproveitaria. Ela já trabalha na casa. Ela já trabalha na casa, é ótima. Então assim, trabalha de novo. Quem é? Que é a Michelle Fairley. Fairley, não sei. Que é a... Ah, ela fez Game of Thrones também. Ela fez Game of Thrones, a nossa Catelyn Stark. Sim, ela fez a mãe da Hermione. Ela fez a mãe da Hermione. Aproveitando. Então eu daria... Ela tem uma cara de Minerva, gente. Aqui, ó. Parece que diz, Tima. Mas acho que ela é muito jovem pra ser Minerva. Ah, mas daí na idade... Nunca falou qual que era a idade da Minerva ali. Ninguém nunca falou. Ah, eu gosto dela. Eu gosto dela. É, eu acho que eu entregaria. Acho que entregaria também, acho legal. Gosto da ideia também. Sirius. Ai, gente, eu fui tão óbvia. Sirius. Eu vou... Ai. Eu resgatei um Sirius aqui na minha cabeça, que eu nem sei da onde eu tirei. Eu botei o Ben Barnes. Ah, não consigo escolher outro também. Mas ele não é novo, amiga. Amiga, ele tem 40 anos. Ele tem a mesma idade de Adam Driver. Mas é que ele imprime mais novo. Mas aí, amor, daqui... Viu? Vai ser só pra 2024, 2025. A série. Ó, eu ressuscitei um ator que fazia muito sucesso na época do Harry Potter. Quem? Porque eu tinha uma outra saga. Isso. E que é Orlando Bloom. Eu passei, gente, Orlando Bloom de Sirius. Orlando Bloom de Sirius. Orlando Bloom de Sirius. Como ninguém nunca pensou em Orlando Bloom de Sirius? Eu fiquei pensando, gente, preferindo em Piratas do Caribe? Eu pago pra ver o Orlando Bloom de Sirius. O Orlando Bloom de Sirius. Pega aquela vibe Will Turner de Piratas do Caribe. Nossa, eu imprime. Imprime. E ele... Lá. Brau. Nossa, amiga, você foi perfeita. Eu não sei como ninguém nunca pensou nisso. Ai, eu fui muito óbvia. Não, gostei do seu. Eu vou trocar o meu. Eu gostei do seu. Gostei do seu. Eu escolho o seu também. Orlando Bloom. Orlando Bloom. Pensa. Gente. Gente, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Perfeito. Eu amei. Amei essa ideia. Próximo, Lupin. Ai, nossa, eu queria trocar o meu agora. Por quê? Ai, coloquei um péssimo, não. Quem você colocou de Lupin? Ai, eu coloquei o que todo mundo fala, mas eu não vou colocar de Lupin. Eu não sei quem que todo mundo fala. Ai, não, não quero mais. Quem que era que todo mundo fala? Não, isso foi curioso. Mas quem que era que você colocou? O Andy Garfield. Pô, ele é velho também. Mas é que ele imprime mais novo, obviamente. Ele imprime bem mais novo. Um querido. Nossa, Andy Garfield. Era outro que, olha, se pedisse eu ia sem problemas. Nossa, um queridão, hein. Um queridão. Eu queria saber o que é mais tono. Por que que não deu certo, né? Porque, tipo, sei lá, né? Amiga, às vezes vira mais amigo. Ai, não sei. Do que outra coisa, né? Sei lá. Eu coloquei ele, mas não quero mais. Escolhe o seu. Bota o seu. Eu coloquei o senhor, também, que também é da casa. Da HBO ali, já é da casa. Que é, é muito, é muito, é muito arraifada. É o Matt Smith, entendeu? Quem é? Eu coloquei ele como looping, entendeu? Porque, assim... Será? Ele tem uma gravatinha, uma barbiga todo mundo. Ele tem uma cara de Voldemort. Mas, então, eu pensei nisso também, mas aí seria muito óbvio. Eu queria ter desafiado fazer um papel, tipo... É que ele é bom ator. Ele é bom ator. É, já. Esse, mas... Ah, sabe aquela vibe, tipo... Ah, você, o senhor traiu eu o tempo inteiro. Você sabia que ele tava falando? Não, não sei. É, e daí, tipo, lobisomem. Deu um imprima. Não sei, pra mim, na minha cabeça... Eu adoro ele. Minha cabecinha funcionou. Será que não vai funcionar? Ai, não sei, amiga. Ele de Voldemort, essa é da hora. Não, eu cogitei. Eu fiquei entre ele e a minha opção. Daí eu joguei essa. Que também, eu acho que poderia fazer assim, de repente. Mas ele foi a minha opção. Depois... E aí a gente vê se dá pra trocar. Ai, meu Andrew. Nossa, foi péssimo. Eu fiz o dedo físico com as coxas aqui. Olha, eu me empenhei muito nesse casting. Eu me empenhei. Eu achei que eu tinha me empenhado também, amiga. Mas o seu casting é muito melhor do meu. Arthur Weasley. Ai, gostei do meu Arthur. Eu também gostei. Eu peguei o Owen Arthur. Conhece? Não, de nome não. Ele fez Anéis do Poder. Ele foi o anão do Anéis do Poder. Ah, mas também aí reconheceu. O cara, ele tinha 5 quilos de barba na cara. Sim. Esse. Mas eu achei que ele funcionaria. Funcionaria. Entendeu? Como o Arthur Weasley. E porque eu gostei muito dele na série. Do Anéis do Poder. Eu não terminei, né? Assisti só a parte do episódio até o episódio dele. Mas eu gostei dele no episódio dele. Mas ele é um querido na série. Um querido. Então eu falei... E aí eu descobri que ele não é não. Juro por Deus. A magia do cinema. Que idiota. Enfim, aí eu escolhi ele. Enfim, achei que ele poderia funcionar. Eu escolho um ator... Isso, porque... Deixa eu te falar uma coisa aí. O Arthur tem que combinar um pouco com a Molly, né? Tem. Tem que fazer um contraste ali. É, exato. Eu pensei nesse contraste também. Eu também. Então eu peguei um bem alto pra uma Molly um pouco... Ah, não fez isso. Mais coisa assim. E o meu que eu peguei, ele é alto e magrelão. Quem que é? E eu não sei o porquê que eu peguei ele. Mas eu achei que na minha cabeça funcionava. Quem? Que é o Paul Bettany. O Visão. Amiga, seu elenco tá perfeito. Elenco perfeito. O elenco perfeito. Gente! O Visão. Você pegou a banda, meu Deus. Não peguei não. Tá doida. Ela não é norte-americana. Ela é norte-americana. Eu peguei a banda. Eu acho que minha cara pegava a banda. Não, não peguei a banda. Peguei uma trilha. Nossa, eu vi a gente. Esse elenco perfeito. Puta que pariu. Mas eu achei que ele ficou engraçadinho, ele. Não, eu amo o Visão. Eu amo o Visão desde que ele fez o dedo empoeirado em Mundo de Tinta. Eu lembro. Eu amo. Amo esse ator. Amo esse ator. Eu acho que ele dá um... Eu gosto. Ele traz uma comicidade legal que é tipo mais... É uma comicidade meio neutra. Não sei nem explicar isso. Mas é muito bom. Ah, mas é neutra. É ótimo. Eu gostei. 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 Tá, e a Molly. Eu viajei. Quem que é sua Molly? Ah, eu vou falar. Mas assim, gente. Eu peguei a Amanda Cypher. Amiga, como é que ela vai ser mãe de sete? A amiga Amanda Cypher não é mais novinha, não. Amiga mãe de sete? Amiga, é um desafio pra ela. Amiga. Amiga, ela não é mais tão novinha. Amiga, mas ela tem trinta e tanto. Não tem... Trinta e sete. Trinta e tanto, amiga. Dez anos de... Com uma caracterização, ela entrega. Não, eu precisava ser mais velha mesmo. Eu viajei na maionese, gente. Eu viajei. Vocês me perdoem. Precisa ser um pouquinho mais velha. Eu peguei... Nossa, acho que vai daqui pra pior, mas enfim. Eu peguei a Olivia Colman. Ai, conheço. Sei que... O que ela fez? Ela fez a favorita. Ela fez o pai. Tem um Oscar. Ela fez The Crown. Ela fez The Crown. The Crown. É a rainha. Fofíssima, fofíssima. E acho que ela tem uma cara de mãe. E acho que ela com o Paul Bettany ia ficar bonitinho. E daí bota uma caracterização, uma peruca ruim, um fim, entendeu? E acho que... É, eu acho que funciona. Aquela engraçadinha. Gostei. Eu gostei. Ah, sei. Mas ela tem que ser mais brava do que engraçada, né? Sim. Não. Sim. Ah, mas é a interpretação, né? Dona Hermínia. Um Dona Hermínia. Interpretação, né, Mirna? Ah, um Dona Hermínia que faz uma coisa mais Dona Hermínia. Tá. Ela faz um Dona Hermínia inglês. Entendi. Entendi. Gostei, gostei. Voldemort. Mas já esse... Eu peguei. Nossa, eu peguei. Nossa, eu viaj... Nossa, agora que eu tô lembrando. Quem que você pegou? Eu não quero nem falar. Vai falar, gente. Mariana. Mariana. Gente, o meu nunca vai ser. Fala quem que você pegou. O Ed Vermeim. Mas ele já tá enfrentado. Eu esqueci que ele... Gente, eu surtei. O que que aconteceu comigo? Eu achei que eu tava pronta pra olhar o perfeito. É o... Gente, vai ser... Ó, eu... Eu sei, mas eu vou dar o meu parecer. Tá bom? Ele como ator. Vamos esquecer que ele fez Newt Scamander. Vamos esquecer. Ator incrível. E lindo. Perfeito. Lindo. Já sabemos que ele consegue fazer qualquer tipo de personagem. Qualquer tipo mesmo. Qualquer tipo, de verdade. Canta ainda. Se precisar que o Voldemort dê uma palinha ali, ele vai conseguir. E assim, tudo bem. Eu já sei que ele não vai ser. Mas ele poderia ser... Vamos supor que ele não fez Animais Fantásticos. Não existe Animais Fantásticos. Não existe. Ele poderia ser um ótimo Voldemort. Ele poderia ser um ótimo Voldemort. Não, real. Não, real. De verdade. Quando ele fez Juno lá, o destino de Juno. Júpiter. Júpiter. Mano, ele fez um vilão. Fez. Ele vai fazer uma coisa inteirosa. Fez. Ele é versátil. Então a gente já sabe que ele funciona. Mas eu já entendi. Ele não vai fazer mesmo. Mas assim, eu acho que funcionaria. Dá as fontes da Mariana. Exato. Olha, o mundo de Mariana. Se precisar, ele faz. É. Se ninguém quiser... Ele faz. Ele vai estar disponível. Que eu sei. Sela, o Animais Fantásticos. Já o cancelaram. E a gente... Sabe quem que eu tinha colocado? Quem? O cara que fez... Esqueci o nome dele. Que fez o... Ai! Fred Mercury. Ah, o Rami. Rami Merlin. Isso. É que eu tava com o Manantino Museu. Porque ele também fez o Manantino Museu. Ele foi o faraó. Eu adoro ele. O Manantino Museu. Ele poderia fazer também, eu acho. É. Eu gosto dele pro papel. É, ele tem uma cara meio... Uma... Estranha. É. Talvez ele poderia fazer o Quirrell. Não botamos aqui. Mas é o Quirrell. Não. É verdade. O Quirrell, eu acho que ele funcionaria melhor. Talvez. Ficaria bom. Sim. Eu peguei um ator que já fez um vilão famosíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ia colocar sabe quem? O The Stranger Things. Ah, eu tava tentando encaixar ele em alguma coisa, sabia? Então, eu ia colocar ali de Voldemort. Porque eu achei... Só que daí eu fiquei pensando. Mano, ele já fez um personagem muito parecido com o Voldemort. Porque o Vecna é... Tipo assim, ele é a mesma vibe. Quer dizer, não é a mesma. Mas tipo, a caracterização. Essa coisa tipo, do mal. Bem vilão, assim. Fantasioso. Ele fez... Como é basicamente isso? Então eu falei. Mais um pro repertório. Vai ficar muito marcado, coitado. Vai. Aí eu falei, não vou escolher ele. Mas ele faria um ótimo no Voldemort. Faria o quê? Perfeito. Gente, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? É... Jamie Temple Bowen, né? Jamie Temple Bowen. Darling. É um homem. É um homem. É a voz dele incrível. Gente, um homem. Ele, o velhão de Campo, numa Cumberbatch, ó. Sabe o que eu tava tentando enfiar também? O Ed do Stranger Things 2. Eu não consegui. Eu não consegui. Ele é muito novinho, coitado. Ele é. Ele é incrível, mas não. O máximo que nós íamos conseguir colocar ele seria, sabe do quê? De um dos Weasley mais velho. Percy. Ah, não. Não, ele é muito... Não, o Percy é muito velho. Porque o meu primeiro filme é mais novo. É... Olívio. Olívio. É o Master. Sabe que o Olívio é o crush da Mariana durante toda a série, né, Potter? Ele é um... Assim, o meu crush em Master é o Olívio Wood. Não vai entender. Ele aparece cinco segundos no filme inteiro, mas ele é o... Ele não fala mais nada. Ele só do meu quadribol. E a Mariana tem o crush do Olívio Wood. Eu gosto desses que são mais apagadinhos. Eu tenho um... Enfim. Vai entender. O meu vó, Demarstão, eu peguei um atento e já fez... Desculpa, eu fugi de um... Não tem problema. A gente tá no universo aqui ainda. Tá. Já fez um vilão grande, entendeu? Mas eu acho que ele, que caracterização, ele tem uma voz assim, que é sedutora, ele tem alguma coisa assim e tal, que é Tom Hiddleston. Menina, pensei nele. Pensei nele, não vou negar. Mas eu acho que ele tem uma cara tão fofinha, talvez eu vou, Demarstão. Ah, mas ele como o Loki, aquela coisa assim, onde eu posso tocar. Eu... Eu aceitaria ele também. Eu aceitaria isso. Ele é... Ele é... Imagina aí, velho indica que você vai abaixo do meu menino. Eu... Ué, Vingadores, não sei o que é. Mas aqui é diferente. É um outro tipo de vingança. É, é um outro universo. Nossa, é tão lindo essa... Olha! E Gati, essa mulher que viveu ainda. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu trocaria. Eu trocaria o Matt Smith. Eu trocaria, eu botaria o Matt Smith no... No Voldemort e o Tom Hiddleston no looping. É. Fácil. Daí a gente vê quem estuda e vai melhor nas audições. É. Mas é porque eu acho que o Tom Hiddleston, ele... Ele... Ao mesmo... Eu sei que ele é o Loki e tudo mais, mas eu acho que ele passa uma vibe mais leve. De um vilão mais leve. É que ele tem uma cara de psicopata, né? O Matt Smith. Tem. Nada contra, assim, a pessoa dele. Nada contra o psicopata, mas assim, ele tem. É, e eu acho que, tipo, ele combinaria mais com o Voldemort, eu acho. E o Voldemort tem muito que usar uma lente vermelha dessa vez. É porque nos livros ele tem... Igual dos livros, é. Ai, mas eu tô rindo do som de looping, eu acho que seria melhor, assim, né? Então a gente troca, mas assim, os dois... Vamos trocar. Ó, os dois estudam os dois papéis. Nas audições a gente vê quem vai melhor e daí a J.B.O. E a J.B.O.R. também, a gente deixa lá palpitar, é difícil que eu escuto. Exato. A Tonks, a gente escolheu a Tonks. Falta só a Tonks e a Bellatrix. Sim. A Tonks, eu peguei uma atriz que pra mim ela... Tipo assim, eu não ia por ela, mas aí eu olhei pra cara dela e falei assim, gente, ela é igualzinha Tonks. É, eu tive essa sensação que a minha Tonks também... É? De olhar pra ela e falar assim, cara, é que só que ela é novinha, minha Tonks. Mas a Tonks, ela é novinha. Amor, sabe que eu li a atriz no primeiro filme, que ela tinha 23 anos. Sério? Juro. Mas ela é mais nova, nos livros já fala isso. Ela fica com o Lupin, mas o Lupin é muito mais velho que ela. Uhum. Tem essa diferença de idade mesmo. Eu coloquei a Maya Hawke. Ah! Porque eu acho que ela passa essa... Ela tem 20 e poucos anos também, 24, 25. Sim, ela é na cidade quase. É. E eu acho que ela passa essa vibe de Tonks meio... Caralho da Cuca, sabe, divertida, mas que é muito boa no que faz também. Eu acho que ela passa um pouco... Ela até é um pouco parecida com a atriz. Tipo assim, de vibe, como eu tô falando. E aí eu coloquei ela, eu achei que ela combinou bastante. É, eu peguei uma atriz que, assim, a gente já conhece ela. A gente não viu ela no papel mais cômico. Ela é uma coisa mais, tipo, RBD, assim, sabe? Mas eu acho que ela entrega. Hum. E ela tá aí no filme da Barbie também, então, tipo... Né, ela... Meu Deus. Eu tenho um pouco de alegria. Que é a nossa queridíssima... Que é igualzinha a que faz Barbie. Emma McKay. Ah, sim. Ela, gente. Acho que ela tem um zóio de Tonks, assim... Eu acho que ela funciona de Tonks também. Ela é a mesma vibe da My Health. Só que, tipo, assim, é a mesma idade. Tá na mesma vibe de séries, adolescentes e tal. Eu acho que funciona também. Funciona, né? Eu gosto dela. Ela fez Sex Education. Eu acho que ela funciona. Eu gosto dela também. Mas eu gosto mais da minha Tonks. Pelo menos alguma, amiga. Deixa eu ganhar dessa vez. Porque você ganhou muito das outras. Mas eu gostei dela também. Acho que ela pode funcionar também. As duas estudam o papel e, né, segunda-feira a gente vê. Exato. Bellatrix Lestrange. Eu coloquei duas. Eu coloquei uma, que foi minha primeira opção. Mas eu coloquei assim... Eu coloquei o nome dela e coloquei um... Será que é? Coloquei um ponto de interrogação no meio. Que perguntei assim... Vamos dar esta bomba para essa pessoa? Porque ela já mostrou que ela entrega. Tá. Mas será que não é muito over para ela? Vamos ver. Eu coloquei como assim um desafio para ela mesmo. Para a carreira dela. E aí eu coloquei uma outra que eu falei assim... Não, viajou muito nessa daqui. Vou botar uma outra para segurar a base. Foi seguro. Eu coloquei a primeira opção. Lady Gaga. Meu Deus. Eu coloquei porque eu falei... Manoela, ela vai fazer a Arlequina. A gente sabe que ela é boa atriz. Ela não é ruim. Não, ela é. Eu acho que seria uma escolha excêntrica. Seria. Entendeu? Não vai ser por... Sei lá. Eu acho que eu gostaria de ver porque eu sei que ela também está se mostrando versátil. Então eu queria ver, sabe? O que ela poderia propor como bela atriz. Não acho que ela seria incapaz de fazer isso. Não, eu acho que não também. Eu coloquei ela assim como uma aposta. Ela vai fazer a Harley Quinn, né? Exato. Eu falei... Mano, eu acho que funcionaria, sabe? Eu não acho ela ruim. E aí, como opção, porque eu falei, posso estar viajando demais. Eu coloquei ela. Pensei nela. A Lena Hiddling. Hiddling. Que é a Cersei de Game of Thrones. Aí essa eu falei, essa entrega. Essa entrega. Se Lady Gaga não entregar, essa entrega. Ela poderia até ser Voldemort. Se ela quisesse, é. Então eu falei, ela poderia ser. Porque eu acho que ela funciona bem. Eu acho que ela é o porto seguro de todo mundo, né? Até os produtores lá devem estar pensando... Ah, não. Qualquer coisa a gente tem essa daqui também. E vai. Eu pensei em uma também que nunca vi ela fazendo papel mais espirocado assim. E do mal. Porque ela tem uma coisa mais assim. Hum. Mas tem que ter um desafio, entendeu? Entendi. Que é a Emily Blanc. Só que me preocupa um pouco. Só que assim, eu colocaria uma lente bem preta no olho dela. Que o ouro claro dela às vezes... Gosto dela. Não, eu gosto dela, mas foi um... Hum, será, talvez? Gosto dela. Mas acho que... Eu gosto dela, mas acho que ela é mais cômica, né? Enfim. Desafios, desafios. A vida é perfeita, desafios. Daria pra ela, talvez, uma trilônia. É, trilônia. Eu acho que ela entregaria uma trilônia, entendeu? Super, uma trilônia. Sim, gosto dessa ideia. Mas, enfim, pode ser que ela arrebente também, né? Vamos ver. Três no papel é presente a segunda. Exato. Tal texto. Tal texto. Vai decorar. É presente a segunda. Mas, enfim, esse foi o nosso momento perfeito. E você não achou o tal do Hagrid mesmo? Ah, é verdade. Esqueci. Eu não achei o Hagrid, gente. Como não, amiga? Na verdade, não foi que eu não achei. Eu nem procurei. Não, eu procurei. Só que daí eu falei, mano, tá muito difícil. Daí eu falei pra Mayara, falei, vamos tirar o Hagrid, porque eu não vou conseguir achar nenhum Hagrid que substituou o Hagrid. Porque na minha cabeça não funciona o outro Hagrid, entendeu? Não consigo achar nenhum outro. Não, não, é difícil. E aí eu falei, vamos tirar dela. Ah, foi o primeiro que eu coloquei. Daí eu falei, tá bom, vamos deixar o Hagrid. Mas sabe por quê? Eu vou contar agora por que foi o primeiro. Porque eu estava assistindo uma série e esse ator estava muito em voga na série cuidando de criança. Então, já estava uma vibe fofa. Que filme, que é a segunda temporada de Suírito, que é o grandão perfeito. É que eu não sei falar o nome dele. Eu também não sei o nome dele. É o Non Suanuse. Gente, ele tem uma cara tão fofa. Ele tem 1,95m. É o nosso Hagrid. Bota uma batona nele. Ele com o menino de Suírito. Então, amiga, pensa nele. O bebê sabe chorando. A Hagrid não se apega. Eu amo, eu amo. Ele é um queridão. Sabe por quê? Porque ele tem toda essa vibe de Hagrid mesmo. Que ele pode assustar pelo tamanho. Só que ele tem uma áurea doce. Você olha para a cara dele, ele tem uma áurea. Você fala, tipo, não, esse cara é doce. Ele quer cuidar dos híbridos. Ele quer cuidar dos híbridos. Ai, gente, eu amei essa escolha. Perfeita, perfeita. Eu amei. Vai ser o nosso Hagrid. E pode deixar de um gigante. Mas ele não é britânico. É britânico. É britânico. Eu fui a fundo. Nossa, fechou então. Eu fui a fundo. E essa aqui, ó. A HBO vai catar. Que também já trabalhou na casa. Trabalhou lá em Game of Thrones também. Ele fez relaxão? Fez. O que ele fez? Sabe naquela ilha lá que a Kali citava? Que tinha uns copros. Sei, sei, sei. Que era tudo muito azul, muito dourado. Sei, sei. Ele estava naquela ilha. Entendi. Eu não lembro o nome dela lá. Ele estava lá de doela. Não lembro se morreu ou viveu. Eu não lembro se ele traiu ou não. Todo mundo morre nesse rolê. É. Bom, eu adorei. Achei ótimo. Nossa, você se superou nesse daí. Ah, amiga, obrigada. De verdade. Obrigada. Aliás, seu elenco está ótimo, amiga. Está um elenco digno de elenco perfeito mesmo. O meu... Eu dei umas puladas na certa. Não, é. Não. Mas assim, fechei com uma boa, eu acho. Fechou com uma boa. Fechei com uma boa. Adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso elenco perfeito. Comenta qual deles você mais gostou. Qual você acha que realmente funciona. Qual você acha que não funciona. Tudo com respeito, amor, carinho e tudo de bom. Mais alguma coisa que você quer falar? Isso aí. Isso aí? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ai, calma. Antes, se inscreve no canal nessa bolinha aqui em cima. E vai assistir a nossa playlist de Harry Potter, tá bom? Está no card aqui em cima e também na descrição. A gente tem vários, vários, vários vídeos. Você decorou onde fica? Por via das dúvidas, a gente vai fazer dos dois lados. Tá. Porque eu nunca decoro onde é que fica o bagulhete que faz assim, ó. Eu acho que é aqui, ó. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.